Um outro método de análise de investimentos muito comum, muito famoso até, é a TIR, que é a taxa interna de retorno. Provavelmente você já ouviu falar na taxa interna de retorno. Essa taxa, ela mostra qual que é o retorno de um determinado investimento, de um determinado projeto aí. E ela nada mais é do que igualar o VPL a zero e calcular aquela taxa de 10% do exercício anterior, a gente vai calcular essa taxa igualando o VPL a zero, tá? Então em linhas gerais ela me diz qual é o retorno do meu projeto e em termos de cálculo eu igualo o VPL a zero para calcular. Para calcular a TIR também é uma fórmula muito complexa, né? O Excel calcula a TIR, a calculadora eletrônica calcula a TIR, então não se atém ao cálculo, mas sim à ideia do que esse método de análise traz para a gente, tá? A vantagem é que a TIR retorna uma taxa, né? Então é fácil de comparar, é fácil de interpretar. Eu posso comparar a TIR de determinados projetos e entender qual tem maior TIR, né? Com qual valeria mais a pena investir. E a desvantagem é que ela não considera o risco do investimento, né? E ela desconsidera também a questão de ter taxas múltiplas, né? Se a gente precisar investir em taxas múltiplas, a TIR ela não funciona muito bem. O critério de seleção é que a TIR, o projeto só vai ser aceito se a TIR for maior que a taxa mínima de atratividade. É mais ou menos a mesma ideia do payback, então se eu quero fazer um investimento de pelo menos 12% ao ano e a TIR retorna 10%, então eu vou rejeitar esse projeto, porque a TIR do projeto está menor do que eu desejo em termos de retorno, tá? Para que você entenda melhor também, vamos trazer esse conceito para a prática. Bom, então um projeto ele apresenta investimento entre 325 mil ocorridos na data zero. Então hoje eu vou desembolsar 325 mil. Considerando também um prazo de análise de 5 anos e um fluxo de caixa anual de 90 mil e uma taxa requerida de 9% ao ano, vamos decidir se o projeto deve ser aceito ou não. Então no ano zero eu vou entrar com um desembolso de 325 mil, então menos 325 mil. Os demais fluxos de caixa eles entram com 90 mil. Como eu não sei qual é a taxa para trazer eles para o ano zero, eu vou lá na conta do VPL, eu vou igualar esse VPL a zero para fazer esse cálculo, tá? Mais uma vez, calculadora científica faz o cálculo, Excel também. Com essa informação aqui eu tenho que a TIR é 11,92%, se você tiver uma calculadora científica você pode tirar a prova aí ou então pelo Excel. E aí, eu aceito esse projeto de TIR 11,92 ou não? Bom, se a minha taxa mínima requerida é de 9% e a minha TIR foi de 11,92, o retorno do meu projeto é maior do que eu estou, né, como critério de seleção requerendo aí. Então eu aceito o projeto porque a TIR é maior do que eu identifiquei como taxa mínima requerida, tá? Esse indicador também é muito útil para comparar projetos porque ele é um percentual, então é mais fácil. E ele é mundialmente utilizado aí, muito conhecido nessa questão de avaliar o retorno de um determinado investimento.